Recadinho pra vocês antes do vídeo começar, rapaziada, sexta-feira, às 6 horas da tarde, às 18 horas, iremos começar uma live de GTRP trampando aí no nosso servidor que a gente tá, beleza? E o link vai estar fixado nos comentários, eu não posso falar qual é a plataforma, porque o YouTube é Sagaz. Então clica lá, que 6 horas da tarde, às 6 horas da tarde, dia 15 de dezembro, iremos começar uma live maneira lá. Ó, tá novo! Rá, moleque! Ficou debaixo desse aqui, tá? Rá, moleque! A primeira ligada, não, pera aí. Galera, aconteceu um desacerto aqui, bem violento, tá ligado? Mas tá valendo, mano, esquenta a cabeça não, vamos levantar aí, levanta aí, meu filho. Como é que foi o desacerto? Eu peguei o serviço de caminhoneiro aqui pra gente tentar contratar, pra gente tentar fazer um dinheiro, e precisava de dinheiro na mão. Aí eu ranquei 5 mil na mão, botei 5 mil ali na mão. E, beleza, até aí tudo bem, tá ligado? Fui lá, peguei a tentar fazer o trampo, só que o que aconteceu? Eu simplesmente morri de fome. Pobre é uma coisa triste. É. E bem na hora que não tinha ninguém no hospital. O que aconteceu? Perdi o 5 mil que tava na mão. Ê, vai com o sol, você sabe o que vai bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Tô esperando os camaradas virem me buscar aqui, tá ligado? Porque nós vamos fazer um serviço de caminhoneiro, vamos tentar trabalhar. E a gente viu um outro serviço que dá pra ganhar mais dinheiro ainda. Só que como vocês viram, ó o cara passando ali, dando empinada na moto. Só que tem um problema. Nossa, tem uns caras, mano, que passam aqui chutados. Eu vi nesse servidor que dá pra trocar swap de motor, dá pra fazer umas paradas. Então eu vou pegar aquele dinheiro que tá ali e já tentar mexer com o nosso carro lá, tá ligado? Vou tentar comprar as peças do Maverick. A gente já sabe mais ou menos onde que compra as peças. Eu vou lá hoje tentar comprar. E tem um serviço, além do caminhoneiro, que parece que dá um dinheiro a mais. Só que é dinheiro sujo, tá ligado? A polícia tá aí. Então você já viu o B.O. que vai dar. Lembrando a você que tá assistindo esse vídeo, que sexta-feira, dia 15 do 12, às 6 horas da tarde, você tem um encontro marcado comigo, tá? O link vai tá fixado nos comentários aí. A gente vai fazer uma live muito da doida. E eu acho que vai ser maneiro. Ele falou, perguntou se eu tava escutando. Tava escutando não, cabeça de nós tudo? Tô escutando, velho, calma aí. Então me responde, pô. Eu tô aqui pelado, sem nada, sem celular, sem nada. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. É, galera, enquanto ninguém vem aqui, eu vou sair correndo aqui, mano. Vou ali na lojinha. Bom, mano, pode ser um B.O. comigo aí, doido. Não acredita que eu morri, que eu saquei meu dinheiro e morri com o dinheiro na mão, velho? Você consegue me dar uma carona até ali na lojinha, fazendo por favor? Entrei, entrei. Eu tô indo pra lá. Porra, valeu, irmão. Esse toquinho rola? Tá rolando? É aqui, é? Que toquinho? Tá rolando uma musiquinha pra mim aqui. Eu tô com o celular, não tem ninguém te ligar nenhum. Eu não tenho celular, eu tô sem telefone, morri. Então é alguém ali perto da gente que tá com o celular. Ah, é? Era alguém ali perto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tive que desligar o rádio aqui com os meninos dos caminhoneiros ali, rapaz. Tava falando demais. Tá doido? Ah, o cinto? Coloco o cinto. Beleza, coloquei. Bora, acelera. Nossa senhora! Que trem que anda, velho? Você tá maluco? Quantos quilômetros por hora você que pega? 402. 402, mano? Véi, e tá com as rodas bonitas, viu? Nossa. Ah, tá bonito, tá bonito. Tá de V6 ainda ou você fez algum swap? Porque eu fiquei sabendo que aqui faz swap, né? É, tá com o motor V8 turbo. V8 turbo? Nu! Que isso? É aqui que é a lojinha? É. Ó, cheguei. Vou te mostrar aqui o negócio. Vou lá. Aqui, ó. Tu compra o seu celular. Ó, qualquer... Olha que doideira. Nossa, tem vários modelos, né, mano? Tá vendo esse Power Bank aqui? Aham. Quando acabar a sua bateria do seu celular, você compra ele pra recarregar, viu? Ah, tá. Eu vou comprar um azul aqui. Posso comprar azul? Qualquer... Qualquer cor, mano. Se eu preferir. Tá. Ó, abriu a conversa. Abriu. Deixa eu pegar aqui o contato. Ah, Toninho Tornado. Como que é teu nome mesmo? Te lascando. Caralho. Caralho, tá foda, velho. Não, não. Que isso, ó. Aí, ó. Salve, aí, ó. Chegou aí, chegou aí. Chegou. Opa. Aí, ó. Agora sim, pô. Ah, valeu. Ah, e, pô. Ué, mano. Obrigadão pelo rolê, pela carona. Tá junto, mano. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Eu tô por aí, direto. Tá. Eu vou ligar no radinho aqui. Vou mandar os amigos meus ir pra madeireira também, que nós vamos trampar tudo lá. Ou, carrão... Deixa eu ser na garagem. Aqui, se você puder, deixa eu lá na lojinha, que o Martinho tinha marcado com eles na lojinha, fazendo favor. Qual lojinha? Aquela lojinha que nós tavam. E Deus abençoe o seu GTR, viu, mano? Tá bonito. Polícia, polícia. Polícia enquadrando os caralhos. E aí, olha lá, chove, 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 lá. Pô, não, né? Não, não, não. Senão, esmete bala. Esmete bala de geral. Você tem cara de que não trabalha com coisa que preza também, né? Caramba, eu só tô na cara assim, velho. Não, não, jamais, pô. Tá doido? Cara mascarado. Ó, pera aí. Oi, meu amor. Você que pediu o Uber Black? Foi. Tô na lojinha. Tô chegando na lojinha. Uai, pera aí que é na outra lojinha, amigo? Na outra, na lojinha. Isso, é de trás ali. É, é, naquela lojinha aqui, na lojinha aqui perto da concessionária. Ah, tô chegando aí. Tá. Ô, brigadão, viu, meu querido? Por tudo aí. Não, não, irmão. Tamo junto, hein. Tamo junto, valeu. Qualquer coisa dá um salve. Ô, docinha é nóis, Toninho. Tamo junto. Toninho é mil graus, velho. Toninho, a gente empina. He, he, boy. É tu que tá chegando de scanner, hein? Porra, porra. Ah, lasqueira. Deixa eu chegar aí. Hein, meu amor? Bora. Caralho, essas cânionas bravas aí. Tô, né? Quanto você recebe aqui? Rapaz, era pra receber 700 e pouco, mas agora não vou receber nada não. Tô só de rolê mesmo. Ah, é, é. Você tá só de rolê. Só de rolê com o caminhão do outro. Então faz o seguinte, vamos lá no lugar pra nós pegar trampo. Bora lá na madeireira ou na mão. Ô, nós vamos, mano. É, vamos tentar fazer um assalto de... Vamos tentar roubar um carro aí, bora. Esse aí que tá vindo atrás? O que você acha? Não, aquele ali não. Ah, não. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Né? Tô certeza. Vai parar. Achei que ia parar nós. Parar, joga lá embaixo do vão. Vai parar nós. Vai parar, mano. Não, vai parar. Vai parar. Se parar, para, mano. Achei que nós ia pavar lá agora, hein, doido. Gerei, hein? Gelou, né? Eu tô com a peça roubada aqui no mochila. Você tá com o quê? Não, pode deixar aqui na esquina mesmo, mano. Tá, tá, tá. Vamos lá no cara. Cadê o nosso amigo? Vamos marcar no mapa aí o negócio de nós roubar? Vamos buscar meu carro lá? Marca onde você buscou o carro daquela vez. Eu não lembro. Foi aqui, foi bem aqui. Ah. Vou pegar meu carro. Aí mesmo, foi aqui. Foi aqui. Onde o caminhão não dá, não. E guarda esses trem, mano. Pelo amor de Deus. O caminhãozão maneiro, hein, velho. Oi? Esclanhar. Esclanhar bruto. O patrão deixou lá comigo. Falei pra ele que ia trampar. Nem desliga, né? É meu? Não é seu? Você não bota gasolina e já pega o tanque cheio? É isso aí, velho. Eita. Opa, mano. Tá bem? Pô, tô bem, parceiro. Obrigado aí. Foi mal, foi mal. É nóis aqui. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Ô, você... Fala aí, fala aí. Você tá precisando de... De ninguém pra encher um... Um caminhão de planta, não? Alguma coisa assim? Pô, fala pra tu que eu tô, hein. Uai, nós estamos precisando de dinheiro, velho. Vocês querem? Nós querem. O que? Era aí. Bora lá, bora lá. Nós só não tem um negócio pra levar. O que? O que? O veículo. Mas nós enchem... Ah, suave. Eu tenho um caminhão, eu tenho um caminhão. Tem? Tá uma maravilha. Então, bora. Tem isso. Vem. Ô, Kelvin. Ele já conversou com o Mano aqui já. Eu vou esperar o cara vir. Eu vou esperar o cara primeiro. Para aí, para aí. Você tá onde? Aô, mano. Aô, mano. O que eu vou passar com vocês, Mano? Ô, meu doutor. Então. Fala comigo. O Mano falou ali, 20k, certo? Aham. Isso. Então, eu tenho uma caminhonete e uma saveiro. A caminhonete cheia mais inventário, eu tô pagando 20k. E a saveiro cheia mais inventário, eu tô pagando 12k. Daí, ou você pode fazer o seguinte. Pode ficar os dois com a caminhonete, eu pago 10k para cada. Ou um com a caminhonete e outro com a saveiro. Aí, você vai ganhar... Não, um com a caminhonete e outro com a saveiro. Um com a caminhonete e outro com a saveiro. Fechando. Eu fico de 20k, pode ser, Kelvin? Não, tranquilo. Porque eu tô montando um carro, né? E você tá ligado. Claro, claro. Aham. Tranquilo. Então, fechando? Aham. Fechou. Fechou. Então, eu vou guardar o meu carro aqui. Nós segue ele. Nós segue. Nós segue. Nós vamos seguir você aí. Vamos seguir. Vamos seguir ele. Eu guardo o carro onde é que nós parar lá. Tá. Agora, então. Só não pode ser aqui antes por hora, porque... É. Você vai ter que ir na manhã ali. Pelo jeito. Ah, ele tá indo de boa. Tá indo de boa. Tá dando pra ver. Não é igual a mulher que caiu com vocês aquele dia, não. Não, tá ligado. Aham. Ali? Não lembra, não. Não lembra, não. Nossa. Não, nós tem que sequestrar ela ainda. Ninguém falou aí, né? Vamos ver, né? Já sabe quem vai decidir. O crime nós já estamos entrando, pelo que eu tô vendo, né? Tô. Né? Tá esse carro todo preto. Depois que nós fazermos isso aí, eu quero ver que negócio é lá de roubar carro, hein, mano? Vamos, vamos. Eu quero ver que negócio é de roubar carro. Quem falou que parece lá dar um dinheiro também. Oh, e é interessante que é dinheiro limpo aqui, velho. Aqui? Aham. Ah, maravilha. O cara dá dinheiro limpo, velho. Show. Melhor coisa que tá aqui. Eu tô com dois mil hoje no porta-malho sujo. É mesmo, já. Tá que lava? Uai, já pergunte ele, você não quer depois. Mas depois que ele pagar o limpo, porque senão ele vai querer pagar o sujo, vai dar uma ruim. Eita! E o braço, tá onde? Não, é que agarrou o acelerador aqui, sabe? Aham. Ficou em casa o braço, certeza. Falei, cara. Carro velho. Carro velho. Mas tá... Mas suspensão tem, né? Grazável. Só não tem freio. Tá bom. Ficou em casa. Doideira, mano. Oba! Calma aí. Aí, nós para aqui. Já para ali, para lá no cantinho. Para lá no cantinho. Já tranca. Já vai vir para cá depois. Que bom que o cara já tem dois negócios lá já, né? No Brasil. Ó. Ó, meu patrão. Essa é a caminhonete? De 20? Não, não. Mas calma aí, rapidezão. Eu vou ter que tirar uma espécie dela aqui. Ah, tá. O bicho não é bruto, hein? Bonita, né, velho? Rapaz... Pera aí. Dá um cruise. Tira a foto aí. Ó. Ah, não. Tá escuro. Tá escuro, velho. Tá de noite, deixa de noite, deixa de noite, deixa de dia que nós vamos catar para caramba para o que eu estou vendo. Isso. A gente já põe as duas lá, uma do lado da outra. De modo. Ó, Luiz. Eu queria saber, consegue depois, como é que tem acesso ao porta-malas, que isso eu não sei fazer, não. Então, eu vou te ensinar. Quem que vai ficar com essa caminhonete? Essa é a de 20? Essa é a de 20 mil. É minha, é minha. É minha. É minha, é minha. Não, mas é que eu vou ajudar. Você ajuda a encher essa e eu ajudo a encher a tua, tá ligado? Com certeza, é um colaborando com o outro. É isso aí, pô. Puxa aí, velho. Aí, ó, tu tá com a chave dela agora, certo? Tô, tô com a chave. U é para trancar e destrancar. Daí, ó, se aperta cá, que tu vai ter acesso ao porta-malas dela. Ah, pô. Aí, tu pode guardar a tua esposa para ficar com o inventário livre e caber mais. Mas sem o telefone também? Tem porta-luz. É, se tu quiser, tu pode guardar teu telefone para ficar com 50 livres. Ah, vou te passar meu número aqui para tu me dar uma chamada e quando tu acabar. Vou passar meu número para os dois aqui. E para você. Chegou. É o... Manda um opa aí para vocês deles. O Gustavo Brigadeiro? Chegou as caminhonetes, pai. Ó, sabendo, eu vou no estilo, hein. Você vai levar nós lá para mostrar onde é que é? Pá, tá. A missa... Vocês vão botar o máximo que der na mala do carro. Tipo, se precisar botando de um em um para caber o máximo, vocês botam e vai caber 50 no inventário de vocês também, entendeu? Daí, vocês vão ter que estar lotados e se precisar guardar o celular, guarda no porta-luvas. Como é que abre o porta-luvas? Tem que entrar no carro e abrir o inventário. Ele vai abrir o porta-luvas dele. Que fica dentro do carro, entendeu? Para não pesar na mala. Ah, tô vendo, tô vendo. Então, se você apertar aí, tu vai pegar papel moeda. Aperta aí neles. Aham. Aí tu vai pegando até ficar cheio em inventário. 50 e guarda e pega mais, entendeu? Aí eu te ligo e você pega aqui. Isso aí, eu já faço pagamento para vocês. Ah, tá. Ó. Olha, aí o carro já é seu mesmo, né? Então, não precisa... Sim, sim. E vocês estão com a chave. Se vocês quiserem, vocês podem até guardar o carro na garagem e vai direto para a minha garagem. Mas aí eu pago vocês antes também. Ó. Ah, tá. Você aqui, você mandou aqui o de vinho. E o outro, eu mandei o meu número para o outro. Vocês são amigos? Vocês já tem o número 12? São, são amigos. Então, quando achar você, já achar um, já achar o outro. Perfeito. Beleza. Fechando? Aí, na hora que acabar aqui, você já te manda vir, então. Aham. Ó que da hora. Beleza. Fechando? Beleza. Vamos botar no porta-luva ali, é nóis, meu parceiro. Valeu. Nóis, não corre nenhum perigo, mano. Isso é que é o bom. É, então. Se tiver polícia aqui, é que eles vão falar que você é proibido. Você fala, não, é que eu sou artista. Eu sei que vai pintar, entendeu? Você dá aquele migué. Ah, tá beleza. Deixa. Deixa comigo. Valeu, valeu. Fechou. Valeu, valeu. Tá, gente. A gente vai mexer. Eu vou juntar aqui. Vamos lá. Qualquer coisa é o editor aí, né, Kelvin? Bota a timelapse aí, mostrando a gente trabalhando rapidão. Deixa comigo, Luizinho. Eu ando descalço, não preciso de grana e uso colar. Minha roupa é estranha, não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Rapaz, seu amor, tudo show é coroa. Lembrando, galera, que se você quiser trampar aqui, se você quiser vincar, tá ligado? Jogar, é de graça, viu? Num white list aqui, não cobra, não. Então, o jogo é muito maneiro, mano. Focado em carro, pá, tá ligado? Então, a gente vai terminar aqui pra ir lá buscar as peças. Sei que você vai querer ser uma de nós, Flix, com danos, ó e talão. É, galera, tamo aqui gravando. Já passou-se, o quê? Uns 30 minutos, eu acho. Tá ligado? E o nosso amigo Alpha veio cá ajudar a gente, né, Alpha? Cheguei. Me tiro na foda. Chegou, galera. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. E vem cá, vem cá. E eu ainda vou falar pra galera aqui, lá no seu canal, que tá na descrição, e ir lá falar pra você gravar esse servidor comigo. Seria não? Vai lá, te vira nos 30. Ficou, mentiu. Tamo junto? Falta pouquinho, gente, pra ele chegar a mil seguidor. Vamos lá, dá uma moral. Ele tá postando lá o Brasil, mas ele vai fazer vídeo comigo também. Tem que fazer vídeo com o Careca Bonito aqui. Tem que fazer, eu não vou deixar, não. Quer ouvir? Falta quanto aí, meu amor? A saveiro tá cheio, agora falta encher o inventário. Falta encher a mão agora. Ah, então o meu também falta encher a mão. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Opa, gente, voltei aí, desculpa aí, viu? É, a gente vai ser eu, mano, o dinheiro seu aí. O dinheiro tá comigo, tá comigo. Vem cá, aqui, ó. É, eu tenho que te passar os 48 que tá comigo aqui, meu amigo. Sim, sim, entra aí, me segue aí, vamos lá na garagem. Bora. Só guardar, parceiro? Foi ele que guarda. Quero guardar o... Quero com um camarada. Quero gosta, né? Oi? Como é que é, amigo? Tenta guardar o máximo que dá nesse porta-malazinho. Nesse porta-malo? É, no camarada aí. Aí, guardei. Aí? Não mostra adesivo, não. É. Não apareceu adesivo pra mim, não. Ainda não. Não apareceu. Quanto faltou aí? Ele tá bonitão. Olha, eu coloquei os 48 que eu tinha. Vou colocar os 48, peraí aqui. Vê, vê se cabe aí. O dinheiro tá com você ou o carro tá comigo? Vou te falar, vai dar pra você já montar o carro todo. Vai dar pra eu montar o carro todo? 41 mil, ele pagou a mais pra gente, pela demora. Nossa, que doideira. 41 mil, ele deu? Nossa, que top. Mandou pra mim? Tá no chão, ele. Eu não sei como é que vai apadar. Nossa! Agora a coisa vai ficar boa. Rapaz, nós vamos conseguir montar um carro. Amigo, eu tô com os material roubado, importado, plástico, vírus. Você compra as coisas também? Cara, isso eu não compro não, mas você pode tentar anunciar na LX lá. Ah, moleque, agora eu não vou comprar laspecitas, laspecitas, mano, 41 mil. Ô, você me tira de mangentar aqui tem o quê? Uma hora? Por aí. Não tem isso, eu acho. Tem? Ó, não tem não, porque o vídeo... É, eu pausei, né, mano? Então, aqui pra mim tá dando 56 minutos. Paca uma lanjinha pra gente comprar lanche aí, por favor. É, nós já passamos, compra lanche, vamos lá. Cadê? Eu quero rebaixar meu carro também, eu sinto bonitinho. Ah, agora com o dinheiro que vai vir agora aí, meu filho, eu vou dar tudo o que você quiser. Carlinhos, volta aí, volta aí, volta aí. O quê? Ius, ius. Nó é mesmo. O capô dele, velho. Deixa eu ver. Nó. Tá bonitão, hein, chefe? Tem cara aqui. É o R32. Tem cara aí, o animal. Eita. R32? Parece que o R32, só que todo mundo não sabe. Bora, meu filho, entra aí. Eu não tinha visto a gente dentro, não? Eu não. É. É, saco. Queria roubar o treino na cara de pau, velho. Tira aí, rapaz. É. Os caras, não tem cara de presta ali, não, vi. Eu presto. Bora. Presto muito. Você presta? Sua mãe fala isso, né? Faz toda a mão. É, critico. Ó, pra você ver como é que tá o Civic era rebaixado. Ó. Segue sem placa. Segue sem placa, é isso aí. Bonitão. Ó o Civic do cara. Deixa eu aderrar. Ó. Acho que ele... Ó, bonito, mano. Bonitão. Ó. JDE, olha lá. É, filho. Ih, tá emplacado, tá? É só o seu que não tá, viu? Para. Vai, trouxa. Bonito, hein? Hã? Como é que é teu nome? Tá bonito. Alfa. Vai, ô Alfa. Entra aí. Vou te arrumar um Civic igual do teu amigo ali, ó. Vambora. Oi. Ó, como assim? Como assim? Ganhou, ganhou. Ó, aí, vai. Ganhou, hein? Vamos lá, vamos lá no Detran lá, vamos lá. Segue nós, segue nós. Ó, aqui. Que isso, mano? Como assim, velho? Bem, ele ganhou o Civic, você já pode ganhar um Bora, né? É, ué. É isso aí? Não, eu quero uma VECA, eu quero uma VECA. Vamos encontrar uma VECA, mano. Mais tarde. Esse carro aqui tá bom pra sequestrar os outros, hein? É isso aí que tá. Ninguém pega. Tá bonita essa C-63 aí também, irmão. Valeu, velho. Deixa eu ver, deixa eu dar... Deixa eu dar ligado. Ah, eu mostrei. Tá enviado, hein? Nossa. Eita! No! Foi mal! Foi mal aí. Põe o 5. Nossa, mano! Que isso? Você tá doido? Que isso? Não, não, não! Parou! Meu Deus! Mano, vai ter que chamar um SAMU aí. Não, SAMU não. Vai ter que chamar um mecânico. Véi! Peguei... Que isso, mano? Esse carro tá andando demais. Quanto você gastou de motor nesse carro? Tá... Com V8. Tá de V8? Bitubo ou turbo? Aham, Bitubo, Bitubo. Caramba, velho. Isso é um... Foi mal. Quebrei o carro todo, mano. Nossa, essa 488 aqui. Nossa, essa 488 aqui. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E, Doc? Oi. 4228. Respeito a LaFerrari, rapaz. Ah, LaFerrari. Desculpa. Desculpa. Foi mal, foi mal. Eu não tinha olhado a traseira, não. Perdão. Perdão. Que boa. O que que é isso aí, Doc? É um perdido aí no espaço sideral, rapaz. Ah, top. Ô, mas é da hora essa LaFerrari aí, hein? Quer dar uma voltinha? Quantos mil vale esse negócio aí? Ah, isso aqui é Bitcoin, rapaz. É Bitcoin? Que isso? Isso aqui é Bitcoin. Deixa eu dar uma volta nessa febre aí também. Deixa eu ver. Ó, só que eu tô sem carteira, viu? Já vou visando. Só tem emoção. A polícia parar tá com nós. Ah, beleza. Vamos lá, vamos lá. Caramba, velho. Olha isso, mano. Isso aqui é... Quantos bitcoins? Uns 10 bitcoins? Caramba, mano. A pressão do turbo ali é biturbo. Vai lá, Ferrari. Essa aqui é biturbo V12. Mano, eu tô com medo de andar nela. Tô falando cedo. Calma, ela só dá quase 150 só. Depois dela limita. Mas a bicha é grossa, mano. Você tá doido? Tem que dar uns acertinhos nela aí. Falta um remapzinho, top. Falta um remap? O menino tá trabalhando ali. Tava com o Opala. Ah, tá. Ele falou que faz remap mesmo. Quanto que ele cobra um remap dessa criança aqui pra deixar bonito? É amigo meu. Eu tô de medo. Não caba muito não, tá ligado? Aham. Caramba, lá a Ferrari, mano. Caramba. Mas se você tá com a roupa nova aí, você já tá com algum carro já, com alguma coisa na cidade? Mano, eu tô juntando aqui. Eu comprei uma blueprint do Maverick. Eu tô tentando acabar ele, tá ligado? Tá faltando muito? Aí, eu vou tentar comprar um motor agora. Quer uma moral aí? Vai lá, toca lá pra onde tá guardado. Ué. Passando banco ali que eu te dou uma moral. Nossa, mano. É difícil montar o carro. Eu tava com a caravana pra montar também esse tempo atrás quando eu comecei. E é quantas portas? É quantas portas não? Quantos bancos que eu tenho que colocar lá? Só dois ou é quatro? Você sabe? Rapaz, o Maverick eu não sei o nome, mas eu acho que é dois. Ah, tá. Não, mano. Vai me ajudar pra caramba, velho. A gente sabe a moral que você vai dar. Não, de boa. Deixa eu ver aqui. Comecinho é bom, mas ajudar geral aí. Mano, nem fala. Eu tô uns cinco episódios tentando arrumar dinheiro, mano. Pra montar essa Maverick, velho. Pô, aqui é difícil. Quando comecei eu tava de eletricista, mano. É um trampinho que é trabalhoso, mas é top, pá. E como é que você virou dono de Bitcoin assim, do nada? Então, é que eu fiz o... Eita. Eu fiz o trabalho pra um amigo meu aí. E ele me pagou em Bitcoin, tá ligado? É que Bitcoin... Não sei se você tá ligado, mas Bitcoin é real. Aham. Aí ele me deu o pacote que tem lá da loja da cidade. Ah, que doideira. Entendi. Então, essa lá, Ferrari é Bitcoin. Agora eu entendi, entendi. É, é real. Ah, tá. Bom, ontem... Aquele caixa eletrônico ali, será que dá? Toma, mano. Você vai me ajudar pra caramba? Eu acho que dá. Ó, romba, mano. A bicha anda, viu? Você tá adorando. Aí, deve ter aqui, ó. Aí. Caramba. É doideira, vô. E eu pirei. Sabe o que eu pirei nessa city, mano? Os adesivos que você consegue colocar nos carros, mano. Achei isso muito da hora. Ah, a minha ali tá, pô. Com o censurado na placa. É, eu vi, eu vi, eu vi. Achei ele legal. Achei ele é da hora. Não, mano. Vai ser muito da hora. Nossa, vamos ganhar uma grana aqui ainda. Tem minha massa aí, pô. Não. Apaixonei, mano. Apaixonei com a cidade, velho. Sério, mano. Maneira. Cidade é top. Pera aí, o Alfa. Fala, amor, querido. Ah, meu querido. Ah. Arrumei um carrinho top pra você dar um rolê aqui. Mano, mano. O Chevette de Drift. Tô dando de LaFerrari isso mesmo, peita. Zeré a vida. Eu vi se saiu, não tá chegando a hora. É, tem um amigo aqui que vai ajudar eu a completar a Maverick, mano. É mesmo? É, o cara de Tandila Ferraria teve muito dinheiro. Né? Aí, vai, toca lá pras peças, ó lá. Toca lá pras peças que eu vou comprar as peças, mas ele... Ah, não, então fechou, então. Então você já vai direto lá. Vou, vou, vou sim. Então, beleza. Tá bom, com Deus. Tchau. Alô. Ó, mano, ô, feliz, feliz demais, mano. Como é que é seu nome, meu parceiro? É, Osmar. Osmar, Osmar. Ó, eu, o pessoal me chama de T-Lascando aqui, tá ligado? Mas... É que eu era, é que outra cidade eu, eu era um T-T também, tá ligado? Aí agora eu sou o T-Lascando, mas o pessoal conhece eu como Maico. É um negócio muito doido. É. Entendeu? Ah, o que? É, é... Você sabe onde que vende as peças do Maverick? Tinha um mark-up, esse aqui. Faz favor. Nós estamos dando de LaFerrara hoje. Venci na vida, rapaz. Aí, ó. Tá marcado. Ah, valeu. Caramba. Quantos bitcoins é isso aqui? Mano, então, o pacote foi cem reais. Ela é duzentas moedinhas. Nossa, que doideira, mano. É noventa reais, eu acho, se eu não ter enganado, só as moedas. Ah, compensa, mano. Compensa. É, pô, porque o pacote você ainda ganha a moto. Aí eu tô com a moto mais rápida da cidade e escuta aqui. Nossa, que doideira, mano. Pra mim compensou porque saiu de graça, né? Meu amigo que pagou. Né? Aí seu amigo te deu uma moral, você fez os livros pra ele, né? É, fiz uns corre pra ele aí. Nossa, que doido. Caramba, mano. Ó, tem uma bichanda. Agora eu botei na BR mesmo pra ver de que que pega. Olha. Fiquei com medo de bater na mureta. Aqui o medo, aqui o medo entra pra dentro. Eu peguei a semeatriz do cara ali que eu achei que ela ia o infinito hoje. Que é a semeatriz, é, pô. Conheço o nome dela também. Ó. Vocês batem uns rachinhos, uns dragzinhos aqui, pra ver de... Claro, claro. Ela tava pra drag essa lá, Ferrari, aqui. Eu troquei. Pô, eu queria ver depois, mano. Se tiver uns eventos desse aí, me convida. Vou pegar seu número ali, a hora que nós descer. Aham. Mas o meu carro forte pra drag é uma caminhonete de som, por incrível que pareça. Sério? Tipo uma ciclone? A ciclone pra drag é top, né? É a F250. Ah, é a F250, a minha maneira. E eu tenho uma Dodge Ram também. Aí eu jogo no Dodge Ram. Ah, menino, Dodge Ram. Aqui, a galera botou os blueprint desses tudo aqui, né, mano? Eu dei mole, eu botei meu blueprint lá no ferro, velho. Nossa. Ah, eu fui lá pra ver a Ferrari, então deve ser seu. Você tá lá. É, o Maverick, né? É. É o meu mesmo. Tá faltando pra você aí, fala aí. Tudo. Eu não comprei nada ainda. Eu não comprei nada ainda, tá faltando tudo. Cala aí, deixa eu cantar aqui o Maverick. Eu ia conseguir agora. Eu ia comprar umas peças aqui agora. Você não comprou nada, então? Nada. Tem nada. Eu comprei só a carroceria que tá lá debaixo da asa do avião. Então tá bom, então. Aqui, ó. Vou te dar isso aqui. Aham. Isso aqui. Que é o que deu certinho. Deu os 40 mil. Ó, valeu, meu parceiro. Aí aqui, ó. Já vai ter a transmissão. Pegou aí? Não veio aqui pra mim ainda não. Deixa eu jogar no chão aí, então. Transmissão e motor aí. Nossa, transmissão e motor, meu parceiro. Ó, como é que eu faço? Eu tenho que ter dinheiro na mão aqui? Tem, tem. Ah, então bora lá pro compadre comprar um restante? Porque eu acho que eu tenho... Bora ali na praça ali, ó. Pode ir, pode ir dirigindo, pode ir dirigindo que eu tô com medo. Sei que já tem um toque, eu quero ver alguém que já tem um toque, já tem a moral com ela, já. Aí. Ó. Aí, ó. O cara que sabe, sabe, né, parceiro? Ó, aí o cara lá, já tem toda a envolvença. Ó. Ela pegou uns trezinhas ali que eu vi. Tadinho desse astro aí no rolê. A gente joga na reta dali, não pega 450. Pega? Nossa. Pera aí. Até nós chegar lá no... Até nós chegar lá no negócio lá, você já pegou 450 com ela? Não, mas dali... Da esquina ali até o cassino ela já pega. É dois bancos, quatro rodas, certo? Certo. E quatro freios. E quatro freios. Eu vou sacar 30 contas aqui. Vambora. O dinheiro que eu consegui trampar. Depois você fala que tá liso, né, cara? Uai. Mas eu tô de pé, né, meu parceiro? Você tá de carro. Uai. Eu tava com 500 contas na mão e ele falou, perguntando pra mim. Eu tô com 800 contas na mão, você tá com quantas? Eu tô com 500. Eu não falei quanto que eu tinha no banco? Tô juntando, né não, mano? Olha aí. Vou fazer meu manverique. E eu te digo, mas você fica ligeiro pra acabar, senão ele some lá e você perde tudo. Ah, é? Por isso que eu tô te dando esse grau aqui, que tem tempo. Você não pode largar lá, não. Tempo de quanto? Você sabe? Mano, eu não sei, mas uma vez eu deixei três dias lá, eu perdi. Sério? Tem dois dias que tá lá, velho. Então vai no correio pra você acabar. Que nome. Eita, foi mó uma parceira. Eu recomendo você anotando o que você já tem, viu? Pra você não comprar de novo. Porque na minha caravanha eu comprei duas vezes também. Tá, Maverick. Vão lá. Roda, quatro, né? Vão lá. Quatro rodas. Capu, um. Capu. Tá. Porta-mala, um porta-mala. Freio. Quatro freio. Tem escapamento também nessa jossa. Nossa, tem pintura, viado. Pintura, eu faço a boa pra você aqui. Fale aí. Pera aí, tá. Não tem muito não, mas... Pintura dá pra pegar. Dois bancos. A porta-mala. Capu. Quatro rodas. O motor que você me deu. A transmissão que você me deu. Quatro freio. Dois bancos. Falta só escapamento e a pintura. Acabou, eu acho. Pera aí. Vamos aqui. Vamos pegar o escapamento. Fala a cor que você quer aí. Azul? Azul. Eu não sei que cor que tem. Deixa eu ver, pera aí. Pera aí, deixa eu ver qual que é essa cor que tem. Eu nem sabia que tinha. Ah, que doideira. Baratinha a cor. Não, me dá a grey, então. Me dá a grey. Caramba, velho. Bora, bora lá já, bora já. Vou jogar aqui no chão que você quer. Ah, tá. Ó, escapamento. Nossa, mano. Só força. Bora lá. Nós vamos ver o maveco depois de dois dias. Mano, sem mentira nenhuma. Aconteceu tanta coisa. Eu tentei trabalhar de qualquer jeito. Caminhoneiro. Tentei trabalhar de umas outras coisas. Só que o que eu vi a cor do dinheiro foi o cara do papel lá. É bem isso aí mesmo. É arriscado. Infelizmente. É. Apesar que eletricista, se você ficar uma hora e meia ali, você arruma uns 60, 70. Você tá de sacanagem? Tá rolo. Eletricista? Eletricista. Uma hora e 70 mil? É o meu fluxo ali, mais ou menos. É o que eu faço. Eu vou trabalhar de eletricista agora. Vou começar a trampar de... E se ele não fica a pé ainda, que o próprio eletricista te dá um carrinho. Te dá um carro? Dá. O ninho de firma com a escada em cima. Ó, que maneira. Aí sim, mano. O ninho de firma é maneiro. Esqueci de pisar aquela hora ali, ó. Agora tem os 450. Ó, 453. 458 eu vi ali, eu acho. A entrada é nessa, né? É. Nessa aqui. Caramba, né? Não, e eu tô chegando como de lá a Ferrari, né, pai? É que eu vi de longe, mano. Tá ligado? Sabe quando você vê de longe? Aí depois que eu vi as formas, eu falei, não. Pô, tá doido. Ô, e a tola, né, mano? É a tola pesada. O meu tá debaixo da asa ali, ó. Olha ele lá. É aquele... É esse aí, meu padrão. Eu vi o outro ali, eu vi o outro. Eu não tinha visto esse aqui, não. Ai, o meu tá debaixo da asa. Como é que estala essa... Pera aí, que antes de eu estalar, eu vou ligar pros meus amigos também, pra vim cá. Deixa eu ver. Fala comigo! Eu já tô aqui no ferrovéio com as peças. Cadê vocês? Nós tá aí, pai. Aconteceu um breve previsto, nós... Tava andando a 500 km por hora e bateu no outro carro. Meu Deus, tá de sacanagem. É sério. É que a MC, esse preto que você andou. Aham. Nós tava aí, aí eu deixei o K1 de energia e bateu. Ela pega 500, né? Ela bateu aqui, por lá. Meu Deus, mano. Tá, eu vou... Nós tá só arrumando o carro que tá indo pra ir. Eu queria fazer junto com vocês aqui, mano. Vamos ver. Porque esse trem aqui é 10 segundos, nós tá aí. Tá, vou esperar os 6, então. Nós tá aí, nós tá aí mesmo. Tá, tô chegando. Tá, valeu. Tô esperando, tô esperando. Tô menino já. Já arrumou aqui já. Como é que eu instalo as peças, meu querido? Ó, força duas vezes aí sua cabeça. Aham. Clica na peça que você quer e usa. Só que tem uma sequência aí. Motor, transmissão, certinho, tá vendo? Ah, tem uma sequência. Eu recomendo você pôr transmissão e motor, porque teve uma vez que eu não fiz sensei esses dois no começo aí, que deu errado. Aí, ó. Você instalou uma porta nele já, né? Eu não. Alguém instalou pra mim. É, aqui tá mostrando que eu já estou na porta. Olha que doideira, mano, instalando a transmissão. Ha! Agora você vai aí que você vai ter que descer ela, viu? Aí, ó. Ah. Aí já encaixa lá? Ah. Mano, que doideira, velho. Meu maveco vai ficar no jeito, parceiro. Pera aí. Aí, instalando. Vou instalar agora o motor. Ó, os mais caros, né, mano? Ô, brigadão, viu, mano? Agradecido. Não, tô me junto. Pessoal que tá falando, esse é assim mesmo. Tem que dar a força. Ó, valeu, mano. Descer aqui. Caramba, velho. Olha isso, mano. Ó, vou instalar o bruto. Ó, motor instalado. Alguém instalou uma porta pra mim mesmo. E se eu falar com você que eu não peguei as portas? Cadê seus amigos? Ah, chegou os seus amigos pra vir. Chegou. Eu instalar o banco. Ai, que doideira, mano. Você instala tudo, velho. Mano, você perdeu o... É, você perdeu instalando o motor disso aqui, velho. Quem disse? Ah, você nem esperou, não é isso? Sério, quem disse? Mano, que doideira, velho. Vai, vai, continua pra nós, velho. Só que eu esqueci, mano. Eu esqueci as portas. Você não quer buscar as portas lá pra mim, não? Ó, ele segurando o banco, mano. É, mano. Dá pra instalar os bancos tudo, os trens tudo aqui, velho. Caramba, que da hora. Vou instalar o porta-mala agora pra ver se tem carro. Vamos lá, vamos instalar. Vou instalar o porta-mala. Vai instalar o porta-mala, hein? Eu tô, né, mano? É muito malhação, você tá ligado? No meu Instagram lá. Forte demais. Que isso? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Onde que o caderno da Mercedes foi? Foi embaixo. Eu foi... Eu ia pedir você pra buscar a porta lá pra mim. Levei de pé. Vai sair andando aqui? Vai não, hein. Sem porta. Ué, porta pra quê? Acapamento. Acapamento. Caraca, que da hora. Mano, vai estar com a... Eu quero um também. Ele foi buscar a porta lá. Eu quero um dois. Ah, ele foi buscar a porta? Foi buscar a porta. Ah, amigo seu? É amigo meu, pô. Trabalha comigo. Ah, então tá suado. E eu tô, Paula também. Vamos botar a roda. Tá cabecezando demais, velho. Mano, olha isso aqui. Não, dá licença que eu vou tirar uma print, mano. Ah, peraí. Peraí, deixa comigo. Tirou? Tirei. Bota a ferrada lá também pra tirar a print daqui a pouco. Pra eu tacar ali uma roda aqui. Passou, que carro lindo, velho. Meu Maverick? É, ele mesmo. Você vai pôr ele azul ou... Ah, esse carro fica lindo e laranja, velho. É mesmo, laranja, né, mano? Nossa, esse carro fica lindo demais. Eu pincei, mas eu comprei o spray cinza. Depois ele é pinta aí de novo. É. Laranja fica top, né? Não, detalhe, os quatro freadiscos, tá? Receba. Você viu, né? É. Viu, então? Vamos botar os quatro freadiscos. Relembrando os tempos de mecânico aí? Eu não sei, eu sou novato. É, olha. Que tempo bom, viu? Quatro que vão voltar, né? Vai, vai voltar um. Midas e o Felvéio vai voltar pesado. Aqui dá pra montar um Midas e o Felvéio também. Não é? Ô, Silicon. Como é que monta o carro aqui, patrão? Então, você vai ter que pegar ali, você vai comprar o protótipo que você quer, né? O chassi. E aí você vai ter que ir lá na cidade, lá do lado da Civil, e comprar as peças. Ah. Gostei, gostei também. Vai ficar na provada, tá? E pra comprar o carro aqui, você vai ficar com o dinheiro na mão. E as peças... Olha, vai sair daqui com o placa Mercosul. Já tá com o placa aqui, Mercosul? Já? Aí, ó. Atrás aí. Toma. É, mano. Falta só as portas pra nós ir embora. Tá chegando, hein? Tá chegando? Tá chegando, hein. Daqui a pouco. Eu acabei de perceber que o meu carro também é duas portas, né? Alguém vai ter que... Ah, vai ter que conceder de ir lá na Ferrari. Aí o cara... Ai, que dó. Eu vou me sujeitar de Ferrari, nem... Eu nem sou oferecido, né? Tem certeza que eu vou fazer esse sacrifício. É, eu vou fazer esse sacrifício. Se quiser, deixa eles na Ferrari, eu vou ser no Maverick. Tem problema. Aí, ó. Toma. Ah, vai. Que isso? Aqui, deixa eu falar que eu esqueci. Foi seu nome, amigo. Osmar, Osmar. Ah, é, Osmar. Osmar, contato? Osmar, Osmar. Sabia que o cara que vendeu a BMW pra mim na Narnia se chama Osmar também? Chega aí, chega aí. Chega aí. Deixa eu mostrar pra você. Esse, essa, essa aqui, ó. Essa caravan aqui, ela tá aqui já tem uma data, tá? Já? Já. Antes de eu pegar meu Maverick, ela tá aqui, mano. Pô, é bom você fazer, viu? Dá até dó ver um carro desse aí, porque eu tenho o meu ali também. Não, tô falando. Não é meu. Mas, se você parar pra analisar, o carro do cara não sumiu, tá ligado? É, tem essa. Bom, sorte dele. Coitado. Sorte dele. Aquela silveirada tá ali também, ó. Aquela silveirada tá lá pro canta fora, ó. Aonde? Ela tá bugada ali dentro do... Ali, ó. Olha lá. Essa aqui. Ah. Ela tá ali também, já tem uma cota. Cheguei, cheguei. Vamos lá. Ah, eu não botei a pintura ainda não, eu acho. Pera aí. Eu acho que eu não botei a pintura ainda, mano. Bota a valtinha aí, pô. Entrou? Não, não. Fui só ver pra... Vai, B. Ó, aí. Se ligar, pô. Se ligar, coi. Toma, Linatou. Ó, mano, eu vou conseguir sair de maveto daqui. Você esperava isso? Não. Não hoje. E ainda com 32 mil no banco? Não. Por quê? Ele pagou a minha transmissão e o motor. Aham. Nossa. Ele pagou a minha transmissão e o motor, papai. Você já vai poder, então, mexer na performance. Vou. Oi, já vou futricar o carro já. Aí, agora, hein, que vai funcionar. Cadê a porta? Ah, tá. Botei uma. Vou colocar a outra agora. Cadê a LaFerrari? Ele foi ali. Ó, tá novo. Rá, moleque. Rá, moleque. A primeira ligada, não. Pera aí. Funciona, funciona. Cuidado pra não atolar. Atola, é? Ah, é mesmo aqui, atola. Oh, vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê? Vamos, vamos. É bom você guardar o carro, tá? Ah, é? Não, se acontecer qualquer coisa, é bom, é... Você pode perder o carro. Vai, vai na minha frente, então, hein, que nós vamos guardar o carro agora. Tem a garagem de jauro do lado. Tem? Tem, olha aí o azulzinho aí. Ah, vamos lá, vamos lá. Agarra o menino. Ah, já foi ali. Eita. Mano, que delícia, velho. Coisa ali. Ó o Mavec. Ó o Mavec saindo aí, pai. Mano, pensa um bichinho que vai... Que dá de lado. Vira à direita, hein. Vira à direita. Ó a caravan. Ó. A bonita caravan do outro ali tá com o rancão. Tá. Mano, só tá andando um pouco. Eu te falei que é o 4 cilindros? É o 4 cilindros, parece. É. Tá bonita, não tá? Essa turma é da pesada, hein. Com os carros tudo pretos. Né? Ó. Que é isso aí? Ó, você tá andando de quê, mano? Que motoco é esse aí? Parece diesel. É diesel? É diesel. Oi, mano. Ele meteu diesel na hora. Ó. Que ideia dele? Ele meteu a caravan. Viu oito diesel, viado. Não, aí agora eu... Você vai ter que dar. Olha isso aí. Agora eu pirei nas ideias. Pera aí, porque a minha caravan... Meu negócio não tá andando direitinho. Pera aí. Deixa eu ver se agora ele... Ele venha... Retirar. Ah, agora eu acho que ele tá andando melhor, hein. Pera aí, deixa eu só fazer um teste aqui, rapidão. Vai lá. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Ó o teste do bruto. Finalmente, mano. É, tá andando pouco. Eu não sei se é. Mas depois que dá uma remapeada também, eu acho que vai ficar bom. Vamos ver. Vamos dar um top speed. Pra ver quantos carros tá. Mas também nós tão andando de lá ferrado. Nós tão andando de um tanto. Nós tem que botar aquele Civic contra. Pra ver quantos cavalos vai pegar. É, mano. Enti. Quarenta. Tá pegando pouco. O seu Maverick, velho. Cento cinquenta e quatro. Não, eu acho que tá andando o mesmo tanto que... Que o carro do menino lá. Eu acho. Deixa eu fazer de novo aqui. Galera. Eu vou ficando nessa. Nosso Maverick tá pronto. Só o começo. Vamos mexer muito mais coisa nele. E espero que vocês estejam gostando da série. Porque eu amei colocar o motor desse carro, mano. Serão. É nóis, rapaziada. Valeu.